O que ele quis fazer? Quis passar a responsabilidade, eu não fiz nada disso, quem fez foi meu irmão. O inocente acabou respondendo por um crime que não cometeu. A história, a princípio, parecia resolvida. Ah, beleza, resolvemos a história, é o irmão, ele que vai ser responsabilizado e tal. Há pouco tempo, esse homem que ficou preso no lugar do irmão precisou de um antecedente criminal. E adivinha o que constava lá? A história que o irmão tinha contado, como se ele ainda fosse um criminoso. Um erro grave, né? Mostra. Depois da prisão, foi perguntado o nome dele. O nome completo do senhor? Célio Augusto Partial Teodoro. Ele mentiu. Eu sou o Célio Augusto Partial Teodoro. O homem que se passou por Célio é Valdir Pereira, de 42 anos. Quem é esse homem? É meu irmão. Segundo o irmão, Valdir é morador de rua. Em junho de 2017, ele tentou roubar o celular de uma jovem nesta rua, no bairro Abranches, em Curitiba. Algumas pessoas que passavam na região viram tudo. Agrediram Valdir e chamaram a polícia. Foi quando Valdir começou a usar o nome do irmão. Célio descobriu cinco meses depois, quando a polícia bateu na casa dele, num condomínio. Nesta época, ele estava se recuperando de um grave acidente de moto, tomando medicamentos fortes. A sogra recebeu os policiais. Ficou assustada com a situação. Ela estava sentada lá na frente de casa e uma viatura parou e perguntou do Célio. Deu o nome completo, Célio Augusto Partial Teodoro, perguntou se morava ali, que havia um mandato de prisão. Nesse momento, a minha mãe falou que não conhecia, porque ficou assustada. Ele estava na cama, usando fralda e com mandato de prisão, como assim? Ali começava o caos na vida da família. Constrangimento e as várias tentativas de provar que Célio não havia cometido nenhum crime. A gente passou por muita necessidade, a gente chegou a passar fome, a gente morava de aluguel, a gente foi despejado. Eu não consegui fazer a fisioterapia porque estava com mandato de prisão. Eu tive que fazer tudo em casa, sozinho, me virar do jeito que eu podia e, tipo, perdi um direito que eu tinha, né? Por esse motivo. Então, são vários fatores que, tipo, deixam a gente muito indignado, sabe? Célio procurou o advogado, o primeiro a trabalhar neste caso. Foi quando o Célio teve acesso ao vídeo da audiência de custódia. A partir do momento que ele puxou o vídeo, que eu vi a reação, tipo assim, bateu uma indignação muito forte, sabe? Por ser irmão, por ser sangue e tudo, tipo, eu não entendi o motivo dele ter feito aquilo. É desnecessário, sabe? Mas, infelizmente, aconteceu. Veja o boletim de identificação criminal. O nome é de Célio, mas a assinatura não é dele. O irmão assina como se fosse ele, mas as assinaturas são bem diferentes. Com o advogado, a família conseguiu tirar o nome de Célio do processo. Quase um ano depois do crime, saiu a condenação por roubo agravado. Valdir foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão em regime semiaberto. Imagina-se que Célio voltaria a viver em paz. Nada disso. Continuou passando por constrangimento. Apesar de uma decisão favorável, de que Célio não seria mais responsabilizado pelo crime, o nome dele ainda aparece com antecedentes criminais. Outro advogado agora acompanha o pai de família e tenta reverter os transtornos gerados. Ele está com o título de eleitor com condição suspensa, com anotação no registro geral dele. O Célio está tentando conseguir trabalho e quando surge a oportunidade, a empresa pede os antecedentes, as certidões e tem esses apontamentos. Segundo o irmão, Valdir se envolveu com droga cedo. Aos 12 anos de idade saiu de casa. Começou a viver na rua e sempre preocupou a família. Apesar de tanto sofrimento, Célio diz que perdoa Valdir. Eu já perdoei ele, só que, tipo assim, igual eu falo pra todo mundo que eu conheço, ele no canto dele ou no meu canto, porque, tipo assim, eu não sei qual que vai ser a minha reação o dia que eu encontrar ele, entendeu? Eu prefiro não fazer mal pra ele nenhum, entendeu? Mas é ele no canto dele ou no meu canto. É isso, né? Ele deu um transtorno pra vida do irmão gigantesco, né? Pra ele, o perdão, o sangue, tá falando mais alto, né? A relação de irmãos tá falando mais alto, mas esse aqui não pensou duas vezes em criminar o próprio irmão pra conseguir sair da cadeia. Ou pra conseguir, de alguma forma, não ter sua ficha suja, o que é uma verdadeira barbaridade. Gente, um exame caligráfico muito simples poderia resolver. Nós temos um instituto de criminalística, nós temos um instituto de identificação, nós temos um tribunal de justiça. Todo mundo errou nessa história? Veja como um erro na parte judicial, tô falando de leis, eu tô falando de justiça, quando a justiça erra, ela é injusta e só traz transtorno. Tá vendo? O irmão que é inocente tá tentando procurar emprego, tá tentando seguir a vida de antes, tá tentando sustentar a família e não consegue. Porque até agora ele ainda consta, o RG dele ainda consta com ficha criminal e ninguém consegue resolver o problema. E aí você vai questionar, entra na justiça, fala isso, faz aquilo, um empurra pro outro, ah, é instituto tal, é instituto tal. E a vida dele continua sendo afetada. O que não poderia acontecer. A única coisa que tinha que ser resolvida era a vida dele. Pra parar de ter transtorno, de ter complicação. E ninguém resolve. E parece ser um negócio muito simples, né? É só você dar baixa no sistema, anula o processo que tem contra ele e limpa a ficha dele. Mas ninguém consegue fazer algo que é tão simples. Gente, me desculpa, mas aqui a resolução ela é simples. Por que não estão fazendo? É o que a gente quer entender. Simples assim. Por que não estão fazendo? É o que...